... os laboratórios de pesquisa. Os alunos agora já têm contato com máquinas e equipamentos informatizados no Laboratório de Automação Industrial. E o Dólares, com a inauguração do Centro de Automação Industrial, a escola técnica dá continuidade ao projeto que visa modernizar a escola para o século XXI. O centro é formado por quatro laboratórios dos cursos de mecânica e eletrônica, aparelhados com equipamentos da mais avançada tecnologia. Um deles é o sistema modulado de produção, que simula uma fábrica totalmente automatizada, onde o homem só precisa acompanhar o processo. Outro é o torno automatizado, para a fabricação de peças. O torno automatizado já está sendo usado em algumas indústrias de João Pessoa. Para se ter ideia das vantagens de se usar uma máquina como esta, basta dizer que para fazer esta peça simples, que a máquina leva cerca de dois minutos, um operador habilidoso num torno convencional levaria de duas até três horas. O aluno desenha a peça num programa específico do computador e transfere o desenho para o torno, que a partir daí comanda a fabricação. No futuro, os profissionais também vão ter acesso ao torno automatizado, para poder se reciclar. Para os alunos da escola, os novos equipamentos significam a chance de aprender a lidar com uma tecnologia que daqui a algum tempo vai dominar o mercado. Ele vai atualizar o curso de mecânica com a realidade do mercado atual e possibilita ao estudante comparar as tecnologias antigas com as atuais, deixando ele preparado para o mercado atual de trabalho e também o mercado futuro, que está por vir aí em relação ao curso que ele vem estudando na escola técnica, que é o curso de mecânica. Alguns alunos também de eletrônico poderiam ver essa área. Então ele vai atualizar, vai se integrar com o mercado de trabalho e isso possibilita a ele ter competência suficiente para o novo mercado que está surgindo aí nas indústrias de uma pessoa e no Brasil, de um modo geral.